Bom dia pessoal, bom dia para as pessoas que estão nos assistindo, aquele bom dia carinhoso aqui do Delapa. Vamos começar o nosso programa de hoje, esse mês aqui você sabe né, estou começando o programa de hoje com receitas daqui alusivas ao nosso estado, aquelas receitas que a gente costuma fazer por aqui, são comidas regionais que a gente gosta de preparar. Esse mês aqui, divisão do estado e nós estamos comemorando sempre né, comidas regionais eu amo, gosto de fazer e hoje no programa nós temos aí duas culturas que fazem parte da nossa história gastronômica, nós temos a comida árabe que hoje a dona Jamila vai estar fazendo uma massa, vai estar ensinando a fazer uma massa de esfirra, muito fácil aquela massa original libanesa, você vai poder aprender. E nós temos também o nosso amigo, o meu amigo Gustavo né, que me mandou um vídeo especial. Ô Gustavo, que maravilha hein, está falando um pouco da cultura japonesa, da gastronomia, o Gustavo vai preparar o ramen, que nós falamos ramen, ramen. Essas culturas compõem a nossa gastronomia, está presente no nosso dia a dia, então vocês fiquem atentos que eu vou fazer, eu vou preparar uma mojica de pintado, que é um peixe aqui do nosso estado né, um quilo e meio de filé de pintado, quatro tomates picados, uma cebola grande picada, um pimentão picado, dois limões, quatro dentes de alho bem picadinhos, salsinha e cebolinha picadas a gosto, um maço de coentro, uma pimenta dedo de moça cortada em rodelas, um sachê de molho de tomate, 200 ml de leite de coco, uma caixinha de creme de leite e meio quilo de mandioca cortada em pedaços, azeite de oliva a gosto, sal e pimenta do reino. Aqui eu tenho filé de pintado cortado em cubos, tá? Olha aí, cubos assim mais ou menos, nesse tamanho, vou colocar, tem um quilo, você pode colocar até um quilo e meio nessa moqueca aqui, se você quiser para mais pessoas, que dá para ser feito. Vamos temperar com limão. Limãozinho vai bem, se quiser temperar com laranja, também vale a pena. Vamos colocar uma pitada boa de sal, duas pitadas boas de sal. Mexe, para que o limão faça parte. Vamos pegar um pouquinho de pimenta do reino? Ah, de lapa! Essa eu não deixo de pôr. Põe a seu gosto, você gosta de pimenta? Coloca, não quer pôr pimenta? Não põe. Um conselho, esse pintado pode ser deixado na geladeira, temperado para pegar o tempero, por uma hora, para melhorar a situação de tempero. Vem aqui, de lapa! Azeite de oliva. Vamos fritar esse pintado. Quantinha de azeite de oliva? Coloca quatro colheres, dá uma arrumada boa e vamos colocando aqui, tá? Procurem colocando separado, para não ficar mexendo. Vai trabalhando o azeite de oliva na panela. Beleza, gente! Pessoal, eu estou indo para os comerciais, estou de volta já, vou retirar já esse peixe e continuamos a mojica. Não sai daí, que é vapt e vupt! Pessoal, nós estamos de volta, nós estamos fazendo para você uma mojica de pintado, tá? Um prato que a gente gosta de fazer aqui no estado e hoje os pratos, esse mês, os pratos que nós vamos fazer aqui são comidas mais regionais, comidas aí que a gente está homenageando o nosso Mato Grosso do Sul. E nesse programa de hoje ainda eu tenho uma receita de massa de esfirra, árabe, com a dona Jamila. Autêntica libanesa, gente! Muito bom! Você vai gostar dessa receita. E tem o meu amigo também, o Gustavo, que está fazendo ramen. Para nós é o ramen, né? Você vai gostar, eu tenho certeza que você vai adorar. E nós continuamos aqui com a nossa receita. Já fritei o peixe. Olha, quando você vê que ficou douradinha, está meio fraco esse meu fogo, hein, gente? Essa boca é boa, mas eu tenho boca de fogo melhor. Acho que eu vou para outra. A gente tem, por que que vamos ficar? Vou desligar aqui para não gastar gás. E vamos passar para cá, minha gente. Olha só. Agora vai fritar do jeito que o Delapa gosta. Olha só que beleza. Bom, ok. Bom, aqui está no jeito. Vou colocar o pimentão verde. Eu particularmente gosto do pimentão verde. Esse aqui é espetacular. Tomate você pode usar o rasteiro. Você pode usar o tomate salada. Tem tomates aí para você usar. Nesse prato aqui eu libero. Mas corta bem picadinho. Está tudo no jeito. Eu vou deixar, eu vou deixar cozinhar um pouco. E eu continuo essa receita já para você. Tomate, você escolhe o qual você quiser colocar. Está liberado para essa receita. Bem picadinho. Já volto. Eu não deixo de colocar. Eu já deixei cortado no intervalo uma pimenta. E vou colocar umas gotas de limão. Limão lembra o quê? Você já pensou você comendo uma esfirra? Não estou saindo do foco da minha receita não. É porque agora a dona Jamila tem uma receita de massa de esfirra. E vai te dar umas dicas da culinária árabe. Culinária libanesa. Ela é professora. Obrigado pelo teu carinho, por atender a gente. Viu, dona Jamila? Então nós vamos ver esse vídeo agora. Vamos acompanhar? Que eu estou bem curioso. Adoro a senhora. Olá! E primeiramente eu gostaria de agradecer a você, Adelapa, e ao seu programa gastrônomo, Forno e Fogão, onde você está sempre trazendo para dentro da nossa casa uma receita mais deliciosa que a outra. Que eu não perco um dia. Inclusive eu sou só fã número um. E respeito a todos os fãs, eu sou a número um. E é uma honra estar aqui representando a colônia árabe. Aonde fez parte do progresso desse estado, desde a divisão até agora. Lembrando que numa mesa árabe nunca falta uma esfirra. Então eu escolhi a massa da esfirra para ensinar a vocês. E espero que vocês façam muita esfirra e gostem da receita. Vamos lá? Vamos começar? Primeiro eu vou mostrar para vocês o ingrediente. O ingrediente que eu vou utilizar aqui é 1 kg de trigo. Já coloquei aqui o trigo. 1 trigo a gosto de vocês. Eu vou acrescentar as 10 gramas de sal. Para quem não tem um peso na cozinha, eu vou mostrar para vocês como vocês podem também medir. 1 colher de sopa de sal. É 10 gramas de sal. 30 gramas de açúcar. É 3 colheres de açúcar. Olha aqui. Tudo colher de sopa. Para quem não tem um medidor. Quem tem é só pesar. 3 colheres de açúcar. 10 gramas de fermento para pão. Que é equivalente a 1 colher de sopa de fermento de pão. Se você quiser, para 1 kg de trigo, no mercado eles vendem uns envelopes pequenininhos assim. Um daquele envelope dá para 1 kg de trigo certinho. Olha uma dica legal. Aí eu vou misturar todos os ingredientes secos. Fermento, eu prefiro fermento biológico seco. Porque o fermento, aquele que é em tablete, aquele lá é mais complicado. Eu acho que fazer a massa, tem que esperar, pôr ela de morro no leite, esperar ela crescer, para depois acrescentar o trigo. Assim é prático. Todos os ingredientes secos, depois que a gente misturou todos os ingredientes secos, agora nós iremos acrescentar o restante dos ingredientes. Então, para quem não tem, como eu sempre falo, 9 ml de óleo é 3 colheres de azeite. Olha aqui, uma. Dá certinho, duas, três colheres. Certinho, certinho, certinho. Que é as 9 ml de óleo. Ok? 60 gramas de margarina é 2 colheres certinho. Olha aqui, uma. Olha aqui, ó. Dá duas colheres certinho, certinho. E por último, nós iremos acrescentar o leite. Lembrando vocês que o leite tem que estar morno. Não serve por frio. Morno, gente. Leite morno. Uma, ele ajuda a derreter um pouco a manteiga. Outra, a massa, ela fica bem melhor e mais fácil de você mexer. Ok? Agora nós iremos sovar ele, ó. Quanto mais sovar, mais macia fica. Nesse tempo seco que nós estamos agora, porque nós estamos num tempo muito seco, procura colocar um pano de prato úmido. Molha ele um pouquinho na tuneira, põe por cima, pra umedecer ela. Que aí a massa não vai ressecar por cima. Ok? Depois de uma hora, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela dobra o tamanho. E, ó, pra saber se a massa já tá pronta, ó, você tem que apertar e ela voltar. Se você apertar ela e ela voltar, é porque ela já tá no ponto de você usar. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, como vocês fechar uma esfirra. Prática e rápido e fácil. A massa foi fácil. Agora vamos lá trabalhar. Você vai pegar, pega lá a primeira bolinha que você fez lá em cima. Tanto faz, mas é bom sempre a primeira que já deu um tempinho que você mexeu nela. Você vai abrir ela. Gente, não precisa apertar muito. Suavemente. A massa, ela já descansou o suficiente pra ficar suavemente, ó. Você vai abrir ela devagarzinho. Redondinha, bonitinha, ok? Você não precisa nem pôr limão e nem pôr salsinha, essas coisas, num recheio de esfirra. Você simplesmente vai pôr tomate, carne e cebola. E a pimenta síria. Pronto, fechou. A quantidade, um quilo de carne, um quilo de tomate, meio quilo de cebola e uma colher de sal e de pimenta síria. Põe o recheio, espalhe bem aqui na massa. Deixe as beiradas pra você fechar. Essa ponta, esse lado que ficou aqui, ó, você vai pegar a metade dele e puxar aqui pra cá, junto com esse meio e, ó, ó, e apertar. Tá vendo, ó? Todos os lados. O recheio já tá aqui no meio e você vai apertar. Tá vendo? E agradeço ao Forno e Fogão que tá aqui com vocês, compartilhando um pouco da culinária árabe, representando a nossa colônia. Espero que goste e faça muita esfirra na casa de vocês. Até a próxima! É, que me deu água na boca agora, hein? Me deu água na boca. Dona Jamila, muito obrigado à sua família, à senhora por nos atender realmente. A senhora é o máximo. Adoro ver você cozinhando, adoro ver o que você faz aí. É espetacular. O seu kiwi, é muito 10. Eu admiro e prezo essa gastronomia árabe, gosto muito. Obrigadão! Olha, sucesso! Tá bom? Agora eu continuo com a nossa mochica de pintal. Ah, de lapa! Olha aqui, tem que ir mexendo, tá? Vamos colocar um pouco da mandioca. Gente, a mandioca tem que estar nessa textura aqui. Ela não pode estar derretendo. Beleza? Colocando a mandioca. Grande segredo esse também. Eu estou indo para os comerciais. Não se esqueça que no próximo bloco, nós temos o meu amigo Gustavo com ramen. Você vai ver que prato maravilhoso da gastronomia japonesa. Eu já volto. Estou cuidando aqui. Vai ficar gostoso. Vamos continuar aqui? Bom, nós colocamos aqui o tomate, colocamos, fritamos o alho, a cebola, colocamos a mandioca. Há um pouco da água da mandioca. E agora entra o leite de coco. Um vidrinho de leite de coco. Dá uma mexida, dá nossa panelinha aqui, largando o seu sabor. E agora, o molho de tomate. Temos obrigação de procurar se está bom de sal ou não, senão você complica. Um pouquinho aqui. Um pouquinho mais de sal, só para complementar. Uma boa pitada. E deixa a panela trabalhar. Gente, estou ansioso. Para mostrar para vocês uma matéria de gastronomia japonesa, que faz parte do nosso contexto aqui também. Aqui no estado. Faz parte da nossa cultura. E o meu amigo Gustavo me mandou um vídeo tão bacana, gente. Ramen. Vocês vão saber o que é isso. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigado, Gustavo. Vamos lá. Bom dia, Luiz. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre o ramen. O ramen é um prato típico do Japão, muito popular por lá. Aqui no MS, nós temos a migração Okinawa, representado pelo Soba. Vou mostrar para vocês a montagem do ramen, para quem não conhece. Bora lá? Se a carne de porco, ela é marinada, no molho a base de shoyu, e levemente defumada. No caso, eu vou finalizar ela com maçarico, vai ser maçaricada. Vou fazer a montagem do shoyu ramen, estilo Tóquio. Esse ramen, ele é um ramen com caldo de frango. E no caso desse caldo de frango, ele tem 12 horas de cocção. Depois do caldo, vai o macarrão. Esse macarrão é o mesmo conceito do Japão. Farinha, água, alcalina, que é o kansui, e sal. E traz leveza. Certo? Agora vamos ao chacho, que é a carne de porco. Agora vamos na parte da saladinha. Estou usando o repolho. Vai o mema, que é um broto de bambu. Muito usado na culinária japonesa. E também o jitama, que é o nosso ovo marinado. Finaliza com cebolinha. Uma pimentinha japonesa. Um crispe, para dar uma crocância. E no final, como é um shoyu ramen, um Naruto. Que é uma massinha de peixe. Muito conhecida no anime do Naruto. Está pronto o nosso shoyu ramen, estilo Tóquio. Além do shoyu ramen, estilo Tóquio, que nós acabamos de montar, nós temos mais variedades. Esse aqui é o miso ramen, que é feito com a pasta de soja e acompanha o moyashi, que é o broto de feijão. Nós também temos o karamiso, que é a nossa versão de ramen apimentado. Ele é composto de miso, moyashi e um mix de pimenta asiática. Esse ramen foi inspirado no anime Naruto, que é um tonkotsu miso. Esse é um caldo suíno, que no caso foi uma cocção de 18 horas, para poder confeccionar esse prato. Ele vai o famoso Naruto, maki, que é a massinha de peixe. Os mini chachos, que seriam as carninhas de porco, o mema e nosso alho tostado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da gastronomia japonesa e do ramen. Até mais! Meu amigo Gustavo, me deu água na boca, me deu vontade de degustar esse ramen. Olha, parabéns! Você realmente é um artista aí da gastronomia japonesa e fiquei muito feliz de te receber aqui no programa. Quando quiser, portas abertas também. Manda vídeos para a gente. Isso é cultural, Gustavo. Você é nota 10. Muito obrigado. E apareça, hein? Estamos juntos. Bom, gente, hoje eu tive duas maravilhosas receitas, a libanesa e essa receita japonesa. Gente, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tô colocando aqui o creme de leite. Creme de leite colocado. Mistura bem, gente. Nós vamos já colocar o pintado com carinho, gente, com um jeitinho todo especial aqui. Vai dividindo ele, todo cuidado, para não desmanchar. Peixinho do Mato Grosso do Sul. Estamos terminando, vamos colocar salsinha e cebolinha a gosto. E você caprichar com um massinho de coentro. Tá pronto. Agora eu vou servir. Colocando um pouquinho mais de salsinha para ficar bonito. Vamos degustar? Tá na hora, né? Olha, você viu que tem bastante peixe, tem a mandioquinha. Engrossou da maneira que eu queria. Tá perfeito. Gente, quando se faz um prato como esse, você acompanha com um arrozinho, você acompanha com uma salada. Gente, eu tenho que ir embora. Muito obrigado pelo carinho de estar conosco. Obrigado, dona Jamila. Obrigado, Gustavo, por apresentar o nosso programa com comidas de qualidade. Tá? Um beijo grande a vocês. Segunda, sexta, dez da manhã. Seu compromisso é com o Delapa no Forno e Fogão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.